Cê não sabe o que é a boleta, por um barato chão Se soubesse liberdade, não atrapalha meu coração Parece que eu vejo a flor de noite e virei louca por aí Isso é todo meu amor, me parejo o que eu vim Agora eu tô mais exposto a te dar bem no meu pé Eu fui ao vosso que trate levar pro céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chocando aqui Com sua vida já vem do calor, você vai seguir Boa vez a flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Salve a minha vida, busque o amor, você não me merece Boa vez a flor, você não vai mais jogar no meu amor Vai se tirar a mão, todas as roupas e maluco Só por outro Seu sangue é fontei na boleta, por um barato chão E me pôr, você não vai mais jogar no meu pé Como você não vai mais jogar no meu pé E me pôr, você não vai mais jogar no meu pé Pois você não vai mais jogar no meu pé Eu fui ao vosso que tratei na boleta, você não vai ficar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL